A Bela e a Fera Este é um lugar onde a riqueza e o poder governam. Este é o mundo dela. Um mundo diferente do meu. Seu nome? Catherine. No momento em que a vi, ela cativou meu coração com sua beleza, seu calor. E sua coragem. Então soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de lugares secretos, muito abaixo das ruas da cidade. Escondendo o rosto de estranhos, a salvo do ódio das pessoas. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, para onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Pois estamos unidos por algo mais forte que amor ou amizade. E apesar de não podermos ficar juntos, jamais iremos nos separar. O Despertar para um Outro Mundo O Despertar para um Outro Mundo Apesar de me deixar triste e de me fazer pecar de inveja, que meu Lorde, Northumberland, seja o pai de filho tão abençoado. O filho que é o tema do idioma de honra. Que possa ser provado que em certa viagem noturna e mágica, tenha trocado berços e roupas de onde estavam nossos filhos. Então eu estaria com o seu Harry e ele com o meu. É uma leitura muito comovente. Ela não me deixou triste. Ela deixou? Algo está incomodando, Zach? Sim, está. Você disse que o rei amava o filho. Então por que ele queria trocar o Harry por outro bebê? O rei era um líder, Samantha. Ele tinha uma obrigação que ele sabia ser às vezes maior do que... para com a própria família dele. Uma obrigação para com o seu povo. Mas e o amor, Michael? Vincent sempre diz que o amor é mais importante que tudo. É verdade, mas ninguém vive em um mundo feito apenas de pessoas amadas. O pai de Harry o amava. Mas sabia que um dia ele teria que governar uma nação. Ele na verdade não queria trocar o filho. Ele só o queria melhor preparado para o seu destino. Com licença. Posso interrompê-lo um momento? Por favor, entre. Temos uma notícia maravilhosa para dar. Verdade? Qual? A Catherine enviou isso. Por Michael ter atingido uma nota alta no teste de aptidão acadêmica, a faculdade de Brayfield concordou em abrir mão das solicitações de matrícula normais e admiti-lo na classe de calouros do período de inverno. Ah, é legal, é legal. Estou muito orgulhoso de você. É o início promissor. Que maravilha, Michael. Eu só não consigo imaginar isso aqui sem você. É uma grande honra. Nos deixou a todos muito orgulhosos. Obrigado, pai. O Michael terá muito forte. As vozes... são como se estiverem dentro da minha cabeça. Está com medo de ir embora. Eu sei que é uma grande oportunidade, mas eu não sei. Diga-me. Diga-me o que você está sentindo. Eu só não estou certo quanto a isso. Aqui é meu lar. Fui feliz aqui. Michael, você é parte de nós. Você sempre será. Para onde quer que vá. Mas às vezes tem que partir. Quando as maiores possibilidades não podem de boa fé serem negadas. O mundo de cima tem muito a lhe oferecer. Tadivas da imaginação e aprendizado. E você tem a mente e o coração para apreciar esses dons. Você está à beira de uma aventura maravilhosa. Mas... Toda aventura deve começar com uma despedida. Algumas aventuras não terminam bem. Tudo o que podemos fazer é prosseguir... Com a fé de que terminarão. Não é nem o desconhecido que me preocupa. É o que eu sei que está lá em cima. Está pensando em sua outra vida lá em cima? Não faz muito tempo que jurei que nunca mais voltaria. Há sete anos. E foi o juramento de uma criança. Ainda sinto a dor. Desta vez você não estará sozinho. Catherine estará lá e você terá amigos. Quero fazer isso por você. Não, Michael. Deve fazer isso por você. É a sua jornada. Talvez eu o tenha prejudicado. Mas só por encorajá-lo a abraçar o futuro? Por assumir que era isso que ele queria. Vincent, ele chegou até aqui por causa de um desejo. E por que você acreditou nele? Sempre acreditei que Michael iria querer esta oportunidade. Você sonhou que ele poderia ter o que você não pode ter. É um pouco assustador quando nossos sonhos começam a se tornar realidade. Sim. Mas não podemos esquecer como Michael veio até nós. A perda que sofreu. A morte da mãe. Sim. E a rejeição do pai. Ele foi abandonado? Só soubemos a partir de quando encontramos Michael vagando pelas ruas, quando nos implorou para não contatar o pai. Ele só disse que ele não iria aceitá-lo. Então ele perdeu os pais. Ele perdeu o senso de esperança. Michael culpou não apenas ao pai, mas a um mundo que permitiu uma criança ser abandonada ao sofrimento. Então Michael deve voltar a este mundo para enfrentar suas frustrações. Para ficar em paz. Sim. Você sabe que farei tudo o que puder para ajudá-lo. Ele vai precisar de um amigo. Não se preocupe, Vincent. Michael vem para cima com uma grande vantagem sobre quase todo mundo aqui de cima. Ele tem sua fé nele. anjos da mãe. Eu não sei o que é de errado com isso. Vocês estavam conversando sobre a nostalgia na moda de hoje, e trinta-feira estilos de escola de vida hoje. Só mais antigos, pai. Talvez seja disso que eu precise, de um ar distinto. O que você está fazendo? Porque essa coisa é horrível. Você está vestindo como um garotinho de 10 anos. E vejo muitos lá de cima usando coisas... Não, eu concordo com a Mary. Ele parece um arruaceiro com isso. Eu vou ficar muito bem lá em cima, pai. Eu vou colocar esse terno e vou amassá-lo. Não, não, pai. Não, não, não. Zach, Zach. Toma. Achei que poderia usar isso lá em cima. Um compasso. Pode acreditar, vou precisar disso. Obrigado. Boa sorte. Isso é para suas anotações. Eu mesma fiz. Puxa. Obrigado, Samantha. A primeira coisa que vou escrever aqui vai ser uma carta para você. Não vai esquecer. Não, vou. Eu prometo. Agora, preste atenção, Michael. Lá em cima tem garotas muito bonitas que serão amigáveis com você. Mas isso não significa que vão gostar de você como nós gostamos. Se seguir o meu conselho, não vai nem falar com elas. Garotas bonitas como você? Não dá para acreditar. Lembro-me de quando fui para a faculdade. Meu primeiro dia, sozinho. Em Nova York. Eu me encontrei... Andando pela Broadway. Passando rapidamente pelas multidões de sábado à noite. Estava enfeitiçado. Lembro-me de ter sido arrastado para uma boate. Onde estava tocando jazz solino. Era Louis Armstrong. Jamais esquecerei aquele dia. Ele me abriu uma porta para um mundo de experiências novas para mim. Um novo modo... de ver as coisas. Eu não vou dizer adeus, Michael. Só... Aprecie... cada momento. Deus o abençoe. É aqui que ela mora? Bem acima de nós. Devo subir para encontrá-la? Não. Oi. Catherine, lembra-se do Michael? Claro que me lembro. Seja bem-vindo, Michael. Fico-lhe muito grato por tudo, Catherine. Fico feliz por poder fazer isso. Como posso agradecê-lo? Já agradeceu. Eu sentirei a sua falta. Agora vá. O mundo o espera. Eu não tenho um quarto de hóspedes, mas este sofá é ótimo para dormir. Está ótimo. É muito bonito. Se tiver algum lugar que queira ir, ou algo que queira fazer, é só me dizer, tá bem? Ou se quiser ficar sozinho. Quero que se sinta à vontade aqui. Faz muito tempo que estive em um lugar assim. Pensei que talvez pudéssemos sair e comer alguma coisa. Parece bom. Vou pegar a minha bolsa. Vou pegar a minha bolsa. Vamos. 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 Maravilhoso, não é? Deve ter sentido saudade. Pelo menos um pouquinho. Há muita coisa feia por trás dessas luzes. Talvez, mas para mim sempre significaram alguma coisa. Esperança, eu acho. Vincent disse alguma coisa assim. Sei lá. Por que não damos uma volta? Está bom. De repente você está aqui em cima, sentado em um restaurante tentando decidir o que pedir. Tudo isso deve parecer muito estranho para você, Michael. Estranho e familiar. Eu morava não muito longe daqui. Havia uma loja de brinquedos no final desta rua. Minha mãe me levava até lá. Depois do jantar, podemos ir até lá ver se ainda existe. Não, tudo bem. Em Nova York, suas lembranças se tornam uma parte da vida cotidiana, gostando ou não. Meu namorado de faculdade terminou o namoro em uma esquina a dois quarteirões daqui. Aposto como ele está arrepentido. Obrigada. Adriana, por que ninguém o ajuda? É um problema terrível. Há tantos como ele que eu acho que inibe as pessoas. É como se achassem que não faria a menor diferença qualquer coisa que alguém pudesse fazer. Michael, o que foi? Oi, vou para você. Pode comer. Vou sentar aqui com você. O que está fazendo? Eu já tenho problemas demais para mantê-los longe daqui. Há comida para os clientes que pagam. Desculpe. Ele estava tentando fazer uma coisa decente. Pode entender isso? Agora, se nos permite voltar ao jantar... Ele constrangiu meus clientes. Não quero uma fila de sopa aqui. Eu sinto muito. Um ato de generosidade constrange seus clientes? Bem... Pois eu não quero estar entre eles. Não posso acreditar que tenha feito isso. Desculpe se eu a envergonhei. Está brincando? Foi divertido. Gostaria de ter a sua coragem. Eu não consegui me controlar. Vincent teria feito a mesma coisa. Quer um cachorro quente? Claro. Dois. Michael, cuide bem desse cachorro quente. Eu não vou pagar três jantares hoje. Tchau. Eu não vou pagar as pessoas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que você vai fazer? Obrigada. Está muito bem. Está chovendo. Estou vendo. Fui ao Metropolitano. Queria ver os girassóis de Van Gogh. Não é maravilhoso? Somente Van Gogh poderia pintar um girassóis que faz o coração bater forte. Aquele museu nos prende. Eu sei. Eu sempre tenho um giraço. Eu perco na sessão egípcia. Ainda vamos almoçar? Vamos. Já estou acabando. Ei, Katherine. Estou cuidando deste depoimento que você pegou do caso Willis. O que você pretende com esta linha de questionamento sobre onde ele faz as compras? Quem se importa? As ameaças de morte vieram de um telefone pago em uma mercearia a uns três quarteirões do apartamento do Willis. Ah, sim. Essa é boa. Joe? Este é Michael Richemont. Michael, conheça meu chefe, amigo e atormentador, Joe Maxwell. Oi, Michael, como vai? Prazer em conhecê-lo. Michael é um amigo de fora da cidade. Ele veio fazer faculdade. Sabe, por um minuto achei que sua vida tivesse tomado um novo rumo, Katherine. Bem, não vou dizer nada para estragar suas fantasias. Bem, vamos almoçar? Oi. Oi. Tem tanta energia lá fora. Está diferente do que você lembrava? O que está diferente sou eu. As coisas me apavoravam. Agora estão começando a me excitar. Talvez seja por isso que você não esteja mais cego com o seu próprio desgosto. Devo isso a você. Não. Está pensando em ver seu pai? Hoje eu fui até a casa em que eu morava. Eu não sei se ele ainda mora lá. E como se sentiu? Eu trouxe de volta tudo. Sentimentos mais do que lembranças. Um sentimento de solidão. E desamparo. Por um minuto achei que não poderia lidar com isso. Mas... Eu pude... E consegui. E... As coisas começaram a... A fazer sentido. Quer dizer, eu... Eu acho que meu pai... Ele fez o que devia fazer. Mas talvez... Ele também estivesse se sentindo solitário e desamparado. E tentei compreender isso. Eu até... Eu até tentei perdoá-lo. Acho que finalmente estou preparado para ver meu pai de novo. Ótimo. Comprei comida chinesa. Vamos? Terças e quintas você vai ter filosofia oriental. E aula de mitologia e folclore. Estou com ciúme. Posso fazer arquitetura moderna? É na mesma hora que filosofia, lembra? Hum. Que tal essa? Literatura italiana. Vai ter que ler A Divina Comédia. Eu já li. Precisa de um curso de duas unidades. Eu não acredito nisso. Danças de fertilidade da Polinésia. Isso é uma aula de verdade? Veja. Não há nada de errado em se divertir um pouco na faculdade. Tá legal, tá legal. Tiramos da história inglesa e então eu posso fazer dança folclórica albanesa. Eu disse se divertir um pouco. No começo de uma grande época em sua vida. Jamais saberei como agradecê-la. Hum. Você não precisa. Apenas vê-lo começar a se abrir e aceitar a vida é realmente maravilhoso. É, mas isso jamais teria acontecido sem você. Você merece. Eu tenho muita sorte em conhecê-lo. Você acha? Hum. Eu acho mesmo. Ah... Eu achei isso aqui hoje na livraria. Gostaria que aceitasse. Blake. Eu adoro Blake. É um dos meus prediletos. Para Catherine, que me mostrou o céu. Obrigada. Leia este aqui. A Estrela Noturna. Você que é o anjo loiro da noite. Agora, enquanto o sol descansa nas montanhas, acenda sua tocha reluzente do amor. Sua coroa radiante coloque-a e sorria sobre nossa cama da noite. Sorria sobre nossos amores. E enquanto as mais atraentes das cortinas do céu dispersam orvalhos prateados em todas as flores que fecham os doces olhos em adequado sono. Deixe o vento do oeste dormir sobre o lago. Faça silêncio com olhos reluzentes e lave o crepúsculo com prata. Logo, bem logo, você se retira. E então o lobo se enfurece. E o leão resplandece através da floresta cinzenta. A lã de nossos rebanhos está coberta com seu orvalho sagrado. Proteja-os com sua influência. Leu com tanta beleza? Ora, é um dos meus prediletos. É lindo. Bem, você tem um grande dia amanhã e eu tenho que estar no centro para um depoimento às oito. Então é melhor irmos dormir. Obrigado novamente, Kathleen. Durma bem. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Michael? Assobiando ao descer uma doce ciranda Assobiando canções de alegre letra De uma nuvem eu vi uma criança E rindo ela me disse Assobi em uma canção sobre um cordeiro Então assobi com muita alegria Assobi, assobi a dor, aquela música de magia Então eu assobi e ele se pôs ao fim Michael! Michael! Você voltou! Que bom que você voltou, Michael! Michael! Sentem falta do professor Precisava pegar uma coisa que esqueci no meu quarto Como está se saindo até agora? Você não está triste, está? Não Catherine tem lhe ajudado? Sim Ela é uma pessoa rara Não poderia ter um guia melhor Sim, é verdade Michael O que o incomoda? Nada É apenas Apenas A escola, eu acho Você sabe Todos aqueles novos cursos Decisões Pessoas É muita coisa para pensar Deixar um lugar seguro E encontrar o seu caminho entre estranhos É uma passagem difícil para qualquer um Sim Sim, eu sei disso É o passado Não Eu não sei Michael O medo Faz com que nossos inimigos pareçam cada vez maiores Volte lá para cima Você vai encontrar seu caminho Confie em você Michael Onde você estava esta manhã? Eu acordei e você já tinha saído Esqueci minhas anotações Desci para pegar Ah É melhor nos apressarmos Se quisermos pegar a festa de orientação Catherine, você não precisa ir à festa Eu até pensei em não ir também Não veja ridículo Não vou deixar perdê-la Você tem que ser orientado Michael Muitas pessoas entram na faculdade Mal orientadas E além do mais Temos um compromisso Não, Beth Da última vez que soube Você estava lecionando este cargo Foi há muitos anos Este é o meu quinto ano aqui Fui empossada Ah Que aulas você dá? Isso não importa Fique com ela Ela é fabulosa Principalmente literatura romântica Do século XIX Ah, tem tudo a ver Ei, o século XIX é o único lugar Onde se pode encontrar isso Ah, eu não sei não Oi Oi Olá Olá Sou Tina Ah Michael De onde você é? Sou de fora da cidade Eu também Sou de Indiana Ah, é? Que interessante Nem tanto Até já Prazer em conhecê-lo O prazer foi mesmo A gente se vê Como está se saindo? Bem É o que parece Você vai se sair muito bem, Michael O que foi? Aquele homem Na entrada Com o cachecão marrom É o meu pai Seu pai Aqui? Sim Você está bem? Quer ir embora? Não Eu quero falar com ele Vou dizer que voltei Tem alguma coisa que eu posso fazer? Espere aqui E deseje-me sorte Boa sorte Senhor Eu conheço você Conhecia Eu sou o Michael Eu sinto muito Michael Michael, seu filho O filho da Rory Esse é você? Meu Deus Você não entendeu O que sua mãe lhe disse? Ela me disse Que você entendeu Mas o que foi? Você já gastou o dinheiro Eu não queria o dinheiro Eu nunca toquei nele Você não quer o dinheiro O que você está fazendo aqui? O que você quer? Eu Eu quero Eu quero o que sempre quis Eu quero ser seu filho Mas que droga Você não pode ser Foi tudo um acidente E já foi resolvido há anos Desejo-lhe boa sorte Desejo-lhe verdade Eu compreendo Eu compreendo Michael Michael Me diga o que aconteceu Catherine Era uma mentira E eu sempre soube Eu jamais deveria ter deixado Me levar Michael O que quer que tenha acontecido Não foi sua culpa Não, você não entende Catherine É minha culpa Eu menti Eu menti Para você Para o Vincent Para mim mesmo O que está dizendo? Ele não é seu pai? Ele é meu pai Mas a minha mãe não era esposa dele Ela trabalhava para ele Ela era empregada Oh, Michael O que foi que eu fiz? Eu sou um tolo Michael, me ouça Nem sequer pense nisso O que você fez Precisou de coragem Oh, Catherine Eu... Tudo bem Eu estou aqui Eu estou aqui Estou aqui Michael Eu sinto muito O que foi que eu fiz? Não, você não fez nada Michael, espere Michael Michael, volte aqui O que foi que eu fiz? 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 Ele precisa de você. Não. O que você acha que aconteceu? Nada. Aconteceu. Eu sei disso. E então? Você deve partir. Não. Vá embora. Por que quer que eu vá embora? Porque o que estou sentindo, meus pensamentos... Me envergonham. Me diga. Me diga o que você está sentindo. Você não deve me ver assim. Por favor, não me mande embora. Meus... Meus pensamentos são indignos. Me conte esses pensamentos. O que dividiram... é a inveja. Eu trai Michael. Eu trai você. Tudo que eu mais prezo. Como você nos traiu? Eu sei o que é amar você, Catherine. Eu amo Michael como... como um irmão, como um filho. mas a vida dele tem sido uma batalha. Ele precisava ser curado pela sua ternura. E mesmo assim... eu não queria dividir seu amor com mais ninguém. Não se envergonhe desses sentimentos. Viola tudo o que eu acredito. Vincent, você acha que eu também não sinto isso? Às vezes... eu invejo o pai... e outros em sua vida que recebem seu amor e sua atenção todos os dias. Eu conheço esses sentimentos. Eles são feios. Mas... todos esses sentimentos vêm do amor. Eles são do outro lado deles. Afastar-se deles é esquecer de onde eles vêm. Catherine... a melhor parte de mim... iria se alegrar... em vê-la encontrar o amor com alguém tão injusto... e tão bom quanto Michael. Você tem tanto amor para dar. Mas é por sua causa. O que dividimos deve sempre ser tão moderado, tão limitado. Nós não sabemos quais são os limites. Existe vida sem limites. Não há vida sem limites. Não há vida sem limites. Vincente... Se este é o meu destino... eu aceito com prazer. Tem que acreditar nisso. Não tenha medo de querer. Mesmo que seja somente para você. Não tenha medo de merecer. porque você merece tudo. não tenha medo. Não se aproxime, Vincent. Michael. Não se aproxime, Vincent. eu falei com você. Eu falei com você. Eu arruinei tudo. Isso não é verdade. Você não sabe, Vincent. Eu sei, eu sei. Você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que eu pensei. Vincente, eu traí você. O que você sentiu era verdadeiro. Você tem o direito de amar... e ser amado. Faz parte do seu destino também. Vincent... E como alguém poderia... deixar de amá-la? Espera aí. Michael. Oi. Lembra de mim? Claro, Tina. Oi. Onde está indo? História inglesa. Eu também. Acho que estamos na mesma sala. Devemos. É melhor nos apressarmos. as luzes estão tão lindas hoje. Ah... na verdade. A ver... a luz. Amém. Amém.